Olá pessoal, iremos fazer aqui um experimento de física tratando de força de atração e repulsão. Usaremos um balão branco número 6.5 e uma latinha vazia. Eletrizando o balão, atritando com o cabelo, ele ficará com excesso de carga na superfície atritada, eletriza a ação por atriz ou contato e conforme a série triboelétrica, ficará com excesso de elétrons. As cargas negativas do balão induzem e polarizam as cargas na latinha, que no caso é condutor. As cargas positivas e negativas ficam face a face, dando origem a uma força de atração que é maior do que a repulsão entre as cargas negativas do balão e da latinha, pois ficam mais distantes. A força elétrica varia com o invés do quadrado da distância. Quanto mais distante estiver as cargas, menor a intensidade da força elétrica. Como a mão segura o balão, ele não se move no sentido da lata. Resultado, a latinha move-se sob a ação da força elétrica no sentido do balão. Esse foi o nosso trabalho, ficamos por aqui e muito obrigada!